A imagem do circuito de segurança da delegacia de Rio Verde mostra policiais militares e agentes colhendo dados de um preso. A mesma imagem mostra quando a advogada, que era defesa do homem, também aparece perto das celas. Em instantes, um policial se aproxima dela, gesticula para que a mulher se retire do ambiente, segura a advogada pelos braços e a empurra com violência. A vítima é Tássia Oliveira, advogada criminalista. Ela conta os detalhes da agressão. Disse que estava acompanhando dois clientes dela, que foram conduzidos por este policial, quando tudo aconteceu. A agressão é essa que eu não dei causa, conforme áudios que eu mesma estava gravando. E ainda que houvesse tido alguma discussão, nada justifica uma agressão física, como foi feito. Foram safonões, empurrões, ficou lesão no meu braço, foi feito exame de corte de delito. Como o caso aconteceu na própria delegacia, a mulher disse que procurou o delegado plantonista, mas nada foi feito. A vítima registrou o boletim de ocorrência. A Polícia Civil de Rio Verde disse que, como o caso envolve um PM no exercício de suas funções, O caso foi levado ao Ministério Público e informado ao Comando Regional da PM.